Troll, 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 troll it up Start twerking like Molly Oh yeah Twerking like Molly Don't pop it like Molly Fala galera Beleza aqui quem fala é o Helt Bom galera, hoje eu tô trazendo pra vocês um easter egg Do... do fi... do fi do jogo Do... do Do... do ET casa Do ET Que... ele vai tá aqui nesse lugar Aqui, como vocês podem ver Já bem... Não, não é essa a referência aqui ainda Essa... na verdade eu acho que já é a referência aqui Mas... bom, seguinte galera O local que eu tô É exatamente aqui ó O que você vai fazer nesse lugar Existe vários lugares desse daqui Nessa região aqui, mas... Mas ali pra cima só, mas... Seguinte, tem uma pá aqui, tá ligado galera Então, já dá pra ter uma ideia pra você Que é pra cavar aqui, certo? Você bate Ó, no caso aqui eu bati e não achei nada Então vamos bater aqui Olha isso A gente cava E vai aparecendo... Como se fosse... Discos dos jogos, tá vendo ó Não sei se vocês estão vendo... Ai, peraí Pular aqui Olha aqui galera Olha isso Olha isso Olha isso galera Projetos... Como sempre Descemos tudo E aqui está O Mysterious Blueprint Sprint Que estou sem inventário né Sem inventário no espaço não, pera Tá, vamos desmontar isso aqui Vamos ver qual é desse item misterioso Pronto Pronto, fizemos um Eu vou ali Subir um pouquinho mais para cima que tem zumbi Cadê o zumbi que estava aqui? Aqui ó Não sei, na verdade eu não sei se é uma arma muito forte né Provavelmente não ó Eita É Uma arma razoável né Isso que eu estou no nível alto Mas uma arma bem interessante Bem legal aí que você dá uma brincada aí Dá uma... Deixa eu ver se dá consigo aqui Dá uma... Dá para dar uma incrementada nela Dá para colocar uns encaixes nela Bem da hora né galera Um palitinho com uma galinha Ah Bem... Bem... Bem legal Bom galera Vou até tirar um... Um print aqui Fazer a... Fazer a nossa... Arte Do... Do vídeo né Bom galera Esse aqui foi mais um easter egg Esse aqui é... Uma localização de um... Print né De um blueprint interessante aqui De trabalho de madeira Bem legal mesmo galera Então é só isso o vídeo É o easter egg do filme Do filme ou do jogo E... 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 O... Secreta né Essa galinha secreta aqui Que você tem que... Cavar Mas é bem simples Olha se tem como estourar o... Olha tem como estourar o... Fura o... Nossa... Genial... Genial... Bom galera É só isso que tem para mostrar Aproveitar que tá vendo o mundo Fazendo um teste assim aqui Opa... Lembrando que eu tô no nível alto Então as armas vão ser mais fortes Por natureza Mas... Eu não diria que ela é uma arma tão forte assim Bom galera é isso Muito obrigado por assistir o vídeo E até a próxima galera Fui!